Salve galera, Thiago é Sally Dark aqui de novo com vocês e hoje eu estou trazendo pra vocês aqui as minhas considerações sobre o controle da Lino e Uvo, você não acha muita gente falando sobre ele né canais grandes, só tem os canais menores assim, eu sou um desses que vou estar falando dele né, dos canais menores e o que dizer sobre esse controle cara, ele salva o Switch, basicamente ele salva o Switch pra você que não joga muito por causa de desconforto do Joy-Con que é muito fino, não tem gripe, é mais fino e deixa eu pegar aqui meu Joy-Con e deixa eu pegar aqui também pra vocês verem o Pro junto logo aqui ó, o Joy-Con como todo mundo sabe né, ele é muito fino, não tem gripe atrás se você segurar o analógico parece que você vai quebrar todo momento, aqui o L1 e R1 dele é muito chato de ficar clicando né e é muito pequeno basicamente né aí eu cheguei a pegar o Pro, muito bom, mas não me agradou muito o analógico, não gostei muito da Dead Zone dele dessas coisas né, porque eu vou jogar Fortnite, vou jogar Dark Souls, outros jogos assim que você precisa de uma precisão maior ele não é muito bom, independente, os dois não são muito bons, os dois não são muito bons pra isso né e esse controle da Linuvo cara, ele salvou meu Switch, porque assim, eu jogava coisa de uma, duas vezes por semana, logo eu comprei ele jogava mais fazia coisa de, sei lá, quatro vezes por semana, várias horas seguidas e depois com o tempo, que eu já tô quase três anos com meu Switch, ele veio, eu fui deixando ele mais um pouquinho de lado eu não jogava muito, por causa que já tava me dando desconforto, sabe, do controle, desse controle do Joy-Con que vem nele, original né e eu não queria ficar com ele na TV, por causa que eu tenho o Xbox, eu tenho o PS, o PC né e eu não queria ficar com ele na TV toda hora, eu queria ficar com ele de portátil, de noite na hora que eu vou dormir ali eu quero deitar, jogar um pouco antes de dormir, pra não ter que ligar na TV, não ficar aquele clarão no quarto mesmo que abaixo brilha um desconforto né, e a praticidade, que é só ligar, você quer ali desligar, aperta o botão do stand-by bota ali do lado e acabou, então, acabou todos os problemas que eu tinha de não jogar mais com ele por causa disso de desconforto, eu inclusive comecei a usar ele bem mais que o meu próprio PC por causa que, cara, o grip dele faz muita diferença, o grip que tem aqui atrás ele tem esses botões extras aqui no fundo, ó que dá pra você colocar qualquer botão daqui da frente, colocar aqui atrás eu geralmente, dependendo do jogo eu troco, que é coisa rápida pra você trocar então, por exemplo, eu tô jogando Dark Souls, eu quero o menu aí eu tô jogando aqui, Dark Souls ao invés de eu apertar start pra ir nos menus, né, aqui em cima aí eu boto aqui embaixo, então no meio da luta eu quero trocar de item dou-lhe um start aqui embaixo, troco rapidinho aqui e foi então, ajuda muito também isso, né dá pra você botar macro, ainda não cheguei a testar o macro o macro é quando você quer que um botão fique se repetindo então você quer que o A fique apertando sem você ficar apertando ele dá pra você fazer nisso, ainda não tentei fazer essas três semanas que eu tô utilizando e o que dizer mais, cara, a bateria dele é muito boa você pode carregar ele no cabo, se você quiser, né, que acompanha ou direto na doca junto com o switch, assim, acoplado você não precisa tirar ele pra carregar, como outros tem que fazer ele tem uma bateria interna, diferente de muitos controles aí que eu não vou citar nomes agora, né, pra não ficar chato mas muitos desses controles que tem grip, eles não tem bateria então você não consegue, sabe, chegou alguém na sua casa você quer usar cada Joy-Con como um controle ou então você quer dar o que veio no videogame pra pessoa jogar e você jogar com outro por fora, né, como um controle solo você não consegue esse aqui, ele tem isso, que foi uma das coisas que eu procurava bastante quando eu tava procurando apesar que eu já tenho o Pro e tenho o Joy-Con normal mas eu não gosto, como eu falei, não gosto muito do Joy-Con porque é muito pequeno e esse aqui, o analógico, não me agrada muito dele e era chato, né, de eu estar ali jogando aí eu tinha que tirar o Joy-Con daqui pra poder, sabe, não é legal então esse aqui é ele no acessório pra você virar um controle solo ele fica basicamente, comparado com o Pro pouca coisa maior por causa que ele é mais, como dizem, né, parrudo assim, de lado, pra você ter uma noção ele é mais grosseirão, ó, dos lados, tá vendo então pra quem tem mão grande, cara, isso aqui é muito bom eu tenho mão grande, é uma maravilha jogando esse controle ó, você vê, ele é mais magrinho, mais raquítico mais, sabe, parece que passa fome esse controle esse daqui não, ó, ele é mais bombadão, mais marombeiro então, né, você pode ver, tem uma pegada melhor isso aqui eu conseguiria dizer que ele chega a ser quase igual a do Xbox não completamente, porque o do Xbox ele é pesado, né a do Switch, esse daqui, o Linil, ele é mais leve ele é levezinho, então pra quem se incomoda com essas coisas você vai sentir essa diferença que ele não é tão pesado como o do Xbox mas se eu for comparar de peso entre esse e o Joy-Con, o Joy-Con termina sendo um pouquinho mais pesadinho pouca coisa e com o Pro, obviamente, né, o Pro também é mais pesado é... ele é muito bom como controle primário então se você não quiser mais utilizar o seu Joy-Con você... eu nunca mais toquei no meu Joy-Con essas três semanas, eu não tô mais tocando nele quando eu vou jogar com a minha esposa ou quando eu vou jogar com o meu irmão ou alguém que aparece por aqui eu... fico nele mesmo, né dou esse aqui pra pessoa, o Pro ou dou o Joy-Con se a pessoa quiser, né e... é isso é... não tive nenhum problema de drift o analógico dele é muito bom pra mirar não conecta no computador não tentei ainda, na verdade mas pelo que eu vejo as pessoas falando e na própria caixa dele não vem dizendo nada de ligar no computador então... não funciona no computador, eu imagino posso que dá basicamente que aí vai 90% de certeza que não funciona no computador a não ser que tenha alguma... não sei, né alguma... alguma triquezinha pra fazer eu não faço a mínima ideia as cores daqui da frente você pode tá mudando eu deixo geralmente roxo que é a cor que eu gosto ó, tem colorido tá vendo? eu geralmente deixo roxo que é a cor que eu gosto de usar, né mas... bem raro usar isso aqui pra não dizer que eu uso sempre eu uso mais de noite na hora que eu vou dormir que eu gosto de tá deitado ali jogar um pouquinho até dar o sono porque geralmente as pessoas gostam de ficar no... vendo, sei lá, shorts vendo vídeo no YouTube, né na hora de dormir eu geralmente gosto de tá jogando sempre fiz isso, então... acho mais confortável aí na hora de dormir eu tô ali jogando tô jogando ultimamente nele o .hack GU Last Recode que é o remaster, né do .hack aqui, ó pra vocês verem a bateria ali embaixo ó tá vendo? então... aqui agora eu tô no Dark Souls, ó inclusive o... o Ernstein Smoke aqui eu matei usando esse controle ó, eu quero apertar eu quero apertar Start aqui em cima ó tá aqui dá pra você fazer como que a gente faz quem joga Dark Souls sabe a gente joga assim, né Dark Souls 1 porque você não pode pular no... no ar aqui então a gente pula no bolinha, né então a gente joga assim geralmente quem joga Dark Souls há muito tempo e aí no Start vai aqui em cima, né então isso aqui atrapalha um pouco então... eu já até deixei de jogar muito assim aqui no Switch por quê? por causa que tem um botão aqui atrás então eu consigo jogar assim agora mas aqui dependendo da luta com o boss você ainda vai jogar assim, né pra poder mexer a câmera ao mesmo tempo mas eu consigo apertar aqui atrás ó, pra abrir o Start tá, tá isso aqui tá em duas mãos o Start tá na L2 é por causa que eu tô no Dot Hack aqui que dá o Start nesse meu agora por causa do Dot Hack por causa que no Dot Hack aqui é o Select que eu coloquei e aqui eu botei pra fazer o quê? aqui é o Y é, aqui é o... seria o Y do Xbox, né aqui é o X no Switch então... como eu tô jogando Dot Hack aqui você abre o menu que seria o Start do Dark Souls e aqui é o Select ó, tá vendo? ó viu? aqui é o Select ele tem giroscópio então você consegue jogar jogo de tiro usando o giroscópio eu não utilizo muito então eu não posso dizer nada sobre ele mas acredito que seja bom porque pelo que eu vi as pessoas falando antes de eu adquirir o meu ele é bom ele tem modo Turbo que eu não cheguei a utilizar o modo Turbo é quando você aperta um botão que é apertar várias vezes aí você coloca o modo Turbo nele configura e ele fica apertando várias vezes que seria basicamente o macro também, né? apesar que eu acho que ele faz um macro de repetições também fora o Turbo você pode agitar a vibração que eu acho que eu esqueci de falar aqui vamos ver o RGB dele você pode trocar desligar aumentar e abaixar pra você aumentar e abaixar o LED é aqui, ó você segura o botão dele, né? de macro e bota pra baixo ou pra cima como eu falei eu geralmente uso isso de noite essa esse brilho, né? não tenho o costume de usar durante o dia porque eu acho desnecessário e acho que a bateria vai embora à toa então geralmente eu jogo assim com ele sem as luzes fica parecendo um Steam Deck até, né? que se tudo der certo é o próximo que eu vou estar pegando o que mais que eu posso falar pra vocês dele? cara muda a tua vida com o Switch tu com certeza vai jogar mais era uma das coisas que eu tava pensando quando eu fui comprar será que aumentaria a utilidade do Switch pra mim, né? que o Switch é basicamente pra jogar porque não tem um monte de outras coisas, né? não vai ter navegador não tem um monte de coisa pra você fazer é basicamente você ver o YouTube ali se você não tiver com o telefone e jogar e aumentou muito, cara a vida útil do meu Switch pra mim a vida útil a vida útil o que eu digo é jogo, né? aumentou muito porque eu jogo muito mais ultimamente eu tô jogando o Doth Hack aqui, ó o Doth Hack é o que eu tô jogando peguei o Monster Hunter Rise aí na promoção que tava tendo, né? apesar que já tem no Game Pass mas eu queria ele pra poder jogar aqui porque eu vi que a comunidade é bem maior tô também agora no Red Dead filtro master, né? jogar no filtro isso aqui, o Blade quem sabe aí do canal eu jogo bastante a Doth Scrolls Online, né? então eu peguei o Blade pra ficar dando uma brincadeirinha um ESO de mentirinha Fortnite eu jogo bastante também esses World Art Online eu peguei mas não cheguei a tocar ainda nele então eu posso dizer muita coisa mas sobre Fortnite Overwatch Dark Souls melhorou muito, cara comparado quando eu nem jogava na real Fortnite no Switch eu tinha instalado tentei com o Joy-Con achei uma porcaria tentei com o Pro achei outra porcaria aí eu falei quer saber? eu vou votar pro Xbox vou votar pro PS vou votar pro PC apesar que pra mim o controle do Xbox é o melhor sem comparação não importa o que venham dizer comentar eu ainda acho o controle do Xbox o melhor pra jogar jogo de tiro não só pelo jeito que você pela pegada dele mas o analógico é muito bom é muito bom é muito bom só quem joga com ele sabe o analógico dele é muito bom nunca tive problema dele quebrar nem nada do tipo mas no caso não vem ao caso agora o Xbox então eu recomendo esse Lineuvo quem tá com problema aí quem tá com o Switch parado por causa de desconforto na mão quem não tá mais jogando jogo de FPS ou RPG que precisa de mais uma de uma jogabilidade melhor vai cara que tu não vai te arrepender não não tô sendo pago nem nada pra falar do controle é só porque eu acho que assim como eu deve ter outras pessoas aí que estão com o problema de o Switch tá parado ali por causa que o desconforto é chato eu antes de pegar ele eu peguei aquele aquelas case de controle pro meu Joy-Con eu cheguei a pegar uma da Skull e de uma outra marca que eu não lembro agora o nome uma delas você colocava o Joy-Con você tinha o Joy-Con aqui encaixado acho que vocês já devem ter visto dessa aqui tá aqui o Joy-Con o Joy-Con tá aqui encaixado aí você bota a case por trás como se fosse um celular e aí tem um gripe aqui atrás era legalzinho mas ainda não tinha uma pegada boa ainda tinha uma pegada ruim por causa que esse gripe geralmente é pequeno ele não é um gripe bom aí você aperta ele você ele amassa né por causa que ele é um uma borracha um plástico então não achei legal e depois de muitas pesquisas muitas pesquisas me ofereceram de Natal controle de presente eu não queria por causa justamente como eu falei no início do vídeo eu não achava um controle que tivesse bateria por causa que pra mim isso é essencial por causa que eu gosto de comprar coisas úteis e se eu vou comprar um negócio que eu só vou usar aqui vai ajudar a acabar a bateria do switch mais rápido e quando eu quiser tirar não vai funcionar eu achei melhor não ter né cara aí eu fiquei com o switch aí aposentado um tempinho e tá de volta agora aí firme e forte você pode estar encontrando ele no AliExpress então como você sabe tá tendo aí ou na Amazon né acredito que no Mercado Livre também tenha como vai ter aí esses lances de imposto eu aconselho quem quiser comprar compra agora ele tá pra mim eu peguei ele de saiu de 170 aí com os impostos ficou 220 mais ou menos por causa que mesmo você então dizem que não tem imposto de 50 dólares mas tem sim se você comprar um negócio de 5 reais você vai ter imposto de 10 centavos eu sempre compro coisas pelo AliExpress pra testar e sempre tem então cai nessa não sempre tem só que aí o imposto é assim se for até 249 reais o valor total você vai pagar tipo 50 reais 40 reais agora se o o imposto se o valor total for acima de 250 aí você vai pagar outro daquele objeto pro governo então sai tipo 500 reais o negócio de 250 né 260 você acha nessa faixa de 150 170 quando eu fui comprar ele tava 170 180 aí eu esperei em algumas horas ele já caiu o preço caiu pra 160 aí eu peguei aí eu usei mais umas moedinhas consegui mais uns 10 reais de desconto ele tinha mais ou menos aí na casa de 160 pra mim acho que valeu a pena não me arrependi de ter comprado esse controle se ele funcionasse no computador seria um Pro a mais mas eu não geralmente eu uso o do Xbox aqui no computador então não não foi um negativo pra mim então se você quer tirar o seu Switch do do aposento dele você quer voltar a jogar quer conforto quer sabe cara eu consigo jogar o dia inteiro com isso aqui sem problema nenhum até a bateria acabar sem brincadeira eu consigo eu zerei o Dot Hack por causa que esse Last Recode ele vem com vários jogos do Dot Hack remasterizados eu zerei os dois primeiros volumes eu não lembro agora quais são os que tem mas eu zerei os dois primeiros volumes não vou lembrar o nome aqui agora volume 1 volume 2 eu estou no volume 3 que é o que o Raceio fica aquele a roupa branquinha que é o primeiro dele ele perde o level no segundo ele vira o Terror of Death eu vou botar lá pro nível dele pro classe 3 dele no volume 3 é o que ele muda ele vai pra forma XTU acho que é o nome XTHU não lembro agora XTH e aí eu zerei esses dois volumes volume 1 volume 2 em uma semana tipo jogando o dia todo e não sabe tinha dia que obviamente não dava pra jogar o dia todo tinha que fazer alguma coisa e na hora de dormir pegava e ficava jogando ali uma, duas horas antes de cair no sono e pá então vale a pena recomendo qualquer dúvida aí quem tiver é só deixar aí na descrição valeu falou é nóis fui não esquece de escrever e deixar o like não esquece de escrever